Os caras do Inglaterra trabalhador, nós que querem fazer ali, por favor, por favor, por favor. Eu sou bobo, eu sou pegar a gris, eu sou trabalhador de todo mundo, por favor. Todo mundo está dizendo que está para a disputa, o senhor é melhor, pior. Para, 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 para. Eu sou o senhor, 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 o senhor. Aí, vai ter roubado, vamos pegar o pessoal aí. Ai, vamos, vamos. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é 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 Não vai levar o celular não, cara. Ele vai levar o celular não.